O que é isso? Ah, Jesus! Tudo bom! Maravilhosos! Juliana, eu não ia reconhecer você não com essa cara de rock-roll. Eu era pra ser bozo. Ah, era pra ser bozo? É, era pra ser bozo e virou rolando a terra. Não. Amigos, essa é a Milena, Serviço Social na Federal do Rio de Janeiro, na Federal Feminense. Uma salva! Bom dia, gente! Cadê o pote? Pelo amor de Deus! Milena, a gente espera como é que funciona. Vai dizer assim, eu sou a Milena, aí a gente faz um negócio. Gente, eu sou a Milena, Serviço Social na UF. Não, eu sou a Milena. Fala só assim, eu sou a Milena. Eu sou a Milena. Oi, Milena! Serviço Social na UF, da PRJ. Gente, estou muito nervosa. Não fique nervosa. Calma. E uma salva de palmas para a Milena. Você já passou, cara. A parte mais do que você já fez. Gente, olha só. Passar é um negócio assim maravilhoso. Gente, estudem. Sério, estudem. Porque é uma gratificação, assim, muito grande. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a sua oportunidade de ter passado. agradecer ao PRJ, ao Vitor. Porque eu tenho certeza que sem esse PRJ aqui eu não teria conseguido. E, assim, é muito difícil passar. A gente ficava cheio de conflito. Eu ficava com muito conflito. Eu ficava assim... Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Será que eu vou passar pelo que eu quero? Se eu não passar pelo que eu quero, eu vou desistir? Eu vou tentar de novo? E aí... Eu sempre fui assim meio... A voada, né? Mas eu sempre fazia a minha parte. E aí quando chegou a... Fiz o primeiro Q. Tirei C. Eu queria direito. Eu fiquei já puta da vida. Eu falei, caraca. Não vou passar, não. Aí as meninas... Tá vendo? Você não estuda? As meninas brigavam com gente. Passam amigos. Porque, ó... As meninas puxavam... Só faltava me matar. Vem pra aula. Vem estudar. Eu falava, Sérgio, tô cansada. Não, tem que vir. Sabe? Acordava seis horas da manhã. Já mandou uma mensagem. Vem, que eu vou cumprir. Vem, que eu vou cumprir. Vem, que eu já tô... Caraca. Aí tirei isso aí. Eu falei, caraca, Jorge? Ó... Não vai dar, não. Aí fui pro segundo aqui. Eu com sangue no olho. Aí consegui um B. Já fiquei meio bolada, né? Queria tirar a arma. Mas tá bom. Foi. Fui pra... Fui pra discursiva. Tirei dezesseis. Na... História. Tirei dezesseis em História. Tirei catorze na redação. Aí português. Que era preso do ano. Tirei dez e meio. Falei, caraca. Aí te fiz. Sessenta e seis pontos. Falei, assim... Fui levar os documentos pra onde? Fiquei orando. Falei, assim... Não, né? Falei, vai dar certo. Pronto. Chegou lá no dia de levar. Aí tava lá. Indeferido. Não conseguia cota. Chorei em casa. Chorei. Falei, ferrou. Sessenta e seis. Eu não vou passar mais direito, não. Chorei, 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 chorei. Falei lá. Falei lá. Tirei uma alta aí. Que que diante dessa merda? Dessa nota? Me passar? Aí eu fiquei com muita raiva. Aí fiz o Enem. Fiz o Enem, assim... Sei lá. Nas mãos de Deus. Segurando a mão de Deus, assim... Falei, Jesus. Só tenho o Enem agora. Se não tiver o Enem, já é. Acabou a minha vida. Vamos jogar da ponte. Minha mãe no meu ouvido. Nossa, tem que passar, hein? Ó. Olha, sabe o discurso que eu tô fazendo. Eu vou apagar esse pé, né? Você sabe, né? Falei assim, meu Deus do céu. Se não passar, ninguém vai me matar. Aí eu fui pra redação. Chegou lá naquele tema. Gente, aquele tema de surto. Falei, sim, Jesus. Aí tinha uma janela assim. Falei, vamos jogar agora. Nesse caso, um tema absurdo. É? Ai, por favor. É uma janelinha assim. Eu já me visualizei. Ele me jogou naquela janela. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Pessoal tudo assim, ó. Com a mão na cabinha, sofrendo aí da ação. Falei assim, Santa Bárbara, é agora. Aí fiz uma oração de dez minutos pra Jesus Cristo. Já com a minha memória que eu quando estudei, Senhor... É, na dúvida, Santa Bárbara é a paduleza dos mineradores, né? Ou seja, a boa é. Mas, é. Bárbara é a redação. Eu fiz. Aí fiz a redação com calma. Fui lá duas horas fazendo a redação. Botei um negócio da novela da Globo, que me deu um estalo assim, na hora. Falei assim, caraca, será que isso vai dar certo? É um fim da redação, né? Aí fiz a prova de humanas e tal. A gente tá lendo o resultado dos tesouros. Eu sou muito ansiosa. Todo dia eu abri o site lá pra ver se a gente ia sair. Todo dia, todo dia. E eu quase me partando, já não tinha passado na web, né? Quando saiu o resultado, a nota do e-mail. Aí eu olhei assim, peguei meu celular, meu celular, um J1 lá, merda. Aí eu fui, olhei assim, no centro da redação. Falei, celular, celular, merda, merda, merda. Eu vou fazer a nota errada. Aí eu fui sair do site, abri o site de novo. Falei assim, não pode ser. Falei, peraí, peraí. Vou abrir no computador. O computador é mais seguro. Aí eu falei, mãe, meu Deus. Acho que eu tirei nota da redação. Acho. Ele é Jesus. Vamos, vamos, vamos morar. Vamos morar. Eu falei, vamos morar, minha filha. Vamos morar que vai dar certo. Aí, abri o computador. Nove centros da redação. Falei, Jesus, vou ter um impacto. Saí ligando pra todo mundo. Saí mandando mensagem no grupo da menina, no grupo do Vitor. Ligou pra Deus e o mundo. Pai, não passei. Pai, tirei nove centros da redação. Já tava falando passeio. Ele nem queria. Falei, novecentos, novecentos, novecentos. Aí eu lembrei da UERJ. Falei assim, agora eu tirei dezesseis. Estou, mas não passei. Não vou comemorar, né? Aí, tirei nove centros da redação. Seiscentos e vinte e setenta em humanos. Aí quando chegou a matemática, quatrocentos e trinta. Aí eu falei assim, é. Vou botar uma área bem de humanos assim. Aí eu botei direito. Aí a nota eu fiquei de setecentos e trinta na média do ENEM. Aí a nota de corte direito tá setecentos e noventa. Assim, sem outro. Eu acho que o senhor não quer que eu faça direito. Falei assim, ó. Morável, né? Fui feito. Aqueles três dias do SISU, fiquei acompanhando. Gente, botei pra tudo vocês pensarem. Eu passei em vários cursos assim. Mas me dei no curso. Aí eu fiquei orando sem o que que eu faço. Aí eu falei assim. Serviço social é um curso que eu gosto. Eu me identifico. Eu sou muito manteiga. Se eu ver um indigo na rua, se tiver minha roupa, eu dou minha roupa ali. Aí eu falei assim. Eu vou pintar. Coloquei. Passei em terceiro lugar. Aí eu fiquei na dúvida. Falei assim. O UF ou o EPRJ? O UF ou o EPRJ? O UF ou o EPRJ? O EPRJ tem aquele fresquinho aqui, né? O EPRJ todo. Mas eu moro tão bastante, tão embora. O EPRJ. Falei pegar a barca, pegar a mão, pegar tudo. Falei assim. Vou pra UF. Gente, quando eu cheguei lá no dia da semana. Tomei um choque de realidade, né? Porque você vê. Gente, assim, gente. Porque eu contagi. Coisa que eu nunca vi na vida. Eu fiquei assim. Caraca, eu tô na faculdade. Minha ficha não caía. Eu sentava no bão de gel assim. Eu tava tremendo assim. Botando a comida. Falei. Caraca, eu tô na faculdade. Eu tô na UF. Tirei um milhão de foto. Alô. Mãe, eu tô na UF. Mãe, eu tô na UF. Meu Deus do céu. Falei. Minha primeira aula. Eu tava assim. Eu tava assim. Falei. Caraca, eu tô aqui dentro. Então, gente. Assim. Estudem. Porque é uma sensação graficante. O troço da faculdade foi maravilhoso. Também terão inteiros de um dinheiro pra pagar a chobalada pessoal. Nem bebo. Gente, o pessoal bebe todo dia. Todo dia. Gente, é todo dia. Todo dia é cantareira. Tem cantareira. Tem cantareira. Tem isoporzinho. Nem sabia o que era isoporzinho. O pessoal falou assim. Tem isoporzinho hoje. Primeiro dia de aula e eu. O que é isoporzinho? É, gente. para beber, e a gente bota o isopor assim, e a gente até bebe aí, ah tá, todo dia gente, eu não sei como o pessoal passa, todo dia a gente bebe, então gente, contribuam, porque se não, hoje tem isoporzinho, amanhã tem isoporzinho, então gente, ajuda aí, pelo amor de Deus, que eu tenho que dar esse dia, agora o pessoal, o pessoal compra as duas cachaças lá, gente, assim, quem quer passar na UF, porque a faculdade é o mínimo, abre portas, e eu estou sempre falando isso, eu nunca levei tanto a fé, assim, em abril agora, no final do mês, vai ter encontro regional dos estudantes de serviço social do Rio, na Rural, então assim, a gente viaja muito, palestra todo dia, manifestação, te abre assim um leque de oportunidades, que não desmerecendo, desvalorizando o particular, mas tudo na particular você tem que pagar por fora, e na UF não, você pode ficar lá o dia inteiro, fazendo um milhão de coisas, então além do que você aprende na sala de aula, você tem todo um conhecimento com grupos de pessoas, grupos de estudo, grupos de pesquisa, então gente, estudem, mete a cara, deem ouvido ao que Vitor fala, porque assim, gente, é maravilhoso, quando vocês entram, não dá, tira, eu tirei mil quilos nas minhas costas, falei assim, graças a Deus, de amor, quem estava nas minhas costas, porque eu não estou nadando nele, passei, então gente, agora é passar nas provas aqui, você entrou na faculdade agora, tem uma prova amanhã, então assim, gente, é isso, estudem, vale a pena, maravilhoso, uma salva de palmas, agradecer, muito amigo, desculpa, me acompanharam, o pessoal me acompanhou, todo dia, cheia no saco de olhos, cheia no saco, daqui a tatambá, obrigada, obrigada, obrigada a todo mundo pelo incentivo, barulho o pessoal,